Vamos lá, vou continuar aqui com o nosso Stardew Valley, eu tô com o objetivo aqui de plantar algumas árvores, sabe, árvores eu preciso de, vou fazer várias torneirinhas, vou fazer um estoque, então deixa eu vir aqui, vou pegar um pouco de bolota, um pouco de semente de acer, eu posso fazer por etapa, não, melhor pegar um pouco de cada, pega um pouquinho de cada, as torneirinhas estão aqui, né, tá ok, acho que é só, é, semente de mogo não tá aqui, mas não, no momento não, deixa eu dar uma olhada, aqui ó, fertilizante, vamos se aproveitar aqui dos fertilizantes, deixa eu dar uma olhada, a gente precisa de, barra de cobre e madeira, deixa eu dar uma olhada quantas madeiras tem, vou baixar o utilizado de madeira agora, tá, tem pouca madeira, tem bem pouquinho, Nossa, bem pouquinho barra de cobre também, tem muito pouca, viu, aqui vai ser judiação, viu, aqui é só judiar, e tem muito pouca coisa, viu, na moral, vou ter que comprar uns cobre ali, eu vou comprar cobre, ah, pera lá, né, aí tem esse alto forno, só que vai barra de, barra de ferro, não tem barra de ferro, nossa, vou ter que dar uma minerada, não vai ter jeito, eu vou ser obrigado a ir lá e dar uma mineradinha, deixa eu só fazer uma coisinha antes aqui de ir lá minerar, diamantes, cadê, 1, 2, 3, 10 diamantes, 10 diamantes, totemzinho aqui ó, ahamamam, vou licença, papai da gengibre, tem uma barraquinha de troca, aí da gengibre, barraquinha de troca? não, é barraquinha não, é o anão, tem um anão, lá nas minas, ele troca, velho, 10 diamantes por... por um livro lá, velho, velho, eu tô vindo aqui pensando nesses diamantes desse livro aí, aproveita que eu tenho bomba aqui ó eu vou lá rápido, sabe, vou lá rapidinho, vou aproveitar para pegar aqui o que tiver aqui vou pegar tá, eu vou ter que ir correndo aqui na mina velho, tipo, vou ignorar muita coisa querido, meu querido, meu querido, vai lá, faz uma ponte pra mim, vai nossa, achei que a ponte ia ser mais curtinha, ponte grandão, né, velho hum, mudou, hein vou ler eu te diferenciado agora, velho antes de lançar 1.6, era tudo a mesma coisa, né, velho, as minas daqui, velho agora não, sempre que eu entra, ela, ela tá diferente, velho vai dar uma mudada na minha play, né, velho ai, pô, grana, tá aí, velho tá, velho não é nada, ela mudou mesmo, velho, bacana, velho, bacana, gostei, velho não deixa tão cansado, ué, aqui já? não, não consegui testar aqui, velho não, não consigo testar ali não, não consigo testar ali tem algo aqui que... eu vou ver quem tem que testar não, não toma lá, né, velho quando esmola demais o santo desconfia, velho Essa frase é muito fácil, eu já apareci do lado da entrada ali, não cola, velho. Não cola nem, velho. Tudo aqui. Tá, não tem nada. Opa! O que é esse negócio aqui, velho? Vocês usam som aqui, velho? Tem uma mega-bomba aqui. Ah, tem uma mega-bomba aqui. Ah, tudo está aqui? Pra lá. Pra lá, o dinário. Atenção, velho. Vamos embora daqui. Eu sinto quando eu não sou bem-vindo no lugar, velho. Eu acabo pegando esses fichinhos, porque eu acho que tem missão lá do Gil, velho. A gente se repensar, né? Ah, rapaz, eu... A gente se repensar, né? E aí, meu querido? Gosma de... Tigre? Ovo de Gosma e Tigre. Já tem duas, hein? Olha lá, rapaz. É fora. 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 Agora. É fora. os boxes pra voltar não, velho. Vamos ter que continuar aqui nossa jornada. Opa. Esse dente de dragão, velho. Nossa. O primeiro que eu acho velho. O primeiro que eu acho pela receita. Tá vendo. É aleatório. Mas as minas. Primeira vez que eu vim aqui não tinha aparecido ainda nenhum. Agora não. Agora já apareceu um zinho ali. Já mudou a play velho. Já mudou, mano. Se inscreva no canal. Opa, mais ali ó, grandinho de dragão, ó. Tô esperando pra ser coletado. Peguei. Caraca, é um espiritão de dragão aqui, né? Triga com o bicho. Um dragão de dinossauro, sei lá, velho. Foi o dinossauro. Vamos deixar passar esse dinossauro. Vambora, vambora. Pegamos aí dois dentes. Vente de dragão. Caralho, velho, namorão. Boa demais, né? A gente pode usar ele pra fazer o totem, né? O totem da ilha, velho. Mais ou menos eu vou tentar duplicar ele lá no escalar, velho. Olha o tamanho desse rio, velho. Esse rio de lava. Feço seis sementes de abacaxi. Seeds. Amorou? Não mora? É, esses ferros aqui, esses cobre e tudo, mano. Tô precisando de minério, né? Tinha de mineração, mano. Ó, tem um baúzinho ali dentro. Deixa eu ver o que pode ter. Esse baú é bom que... Uma vez eu consegui um ovo de vestruz nele, velho. O outro anel desse, velho... Na moral, eu poderia jogar fora. Sei, velho. Eu tenho um pouco de energia toda vez que mataram um monstro. Eu já tenho esse anel, velho. Tipo, esse anel pra mim, ele é meio inútil. Porque simplesmente eu trago sempre comida, né, velho? Sempre saladinha comigo, velho. Então pensa só, pra quê? Eu vou ter esse anel, velho. Dados. Passagem tá aqui, já, velho. Tem um prêmio pra matar esses robôzinhos. E agora esses robôzinhos não deu nada de bom. Slime aqui, eu vou dar uma olhada também, se eu não tenho prêmio pra derrotar esses slime aqui, velho. O slime é mais forte, né, velho? Tem um prêmio aí, ó. O que, velho? Parece que é uma minha vida aqui, velho. Gosto desses slimezinhos. Falar que o slime é fraco, velho. Pelo amor de Deus, né? E aí 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 Olha, esse bicho não é muita opção, não, velho. Quanto mais ele ignora, o mais ele ataca, velho. Vem pra lá, rapaz. É uma das melhores opções, não, velho. Oi Ah, nem fui errando, velho. Nossa, eu ia comer a salada, velho. Caraca, eu encurralei o slime. O slime me deu um tapa, velho, na moral. Eu encurralei o slime pra quê? Pra ele me dar um tapa, mano. Oh, meu Deus. Na moral. Perdi três itens na minha mochila, velho. Nossa, mano. Caraca, perdi cinquenta miléros de ferro. Tá. Pelo menos não perdi item que eu, né? Não perdi item bom, mano. Não que o... Aquilo ali não seja bom, né? Mas pô, peça só, velho. Podia ter sido bem pior, né? Podia ter sido bem pior, velho. Tá bom, tamo no lucro ainda, velho. O mini setup é até agora, velho. Uma da manhã já, cara. Uma da manhã, o William, incrível. Cordado ali ainda. O que é esse cara, velho? A Amy aqui também? Oi, Amy. Falada pra tu, velho. Fica lá nos caras da vida depois, velho. Cooperar meus itens, né? Cooperar meus itens, porque esses pilantres aí, ó. Se não falar nada, eles ficam com eles, velho. Eles passam a mão mesmo, sem dó. Eu só vai dar tempo de entrar dentro de casa, velho. E a cama tá lá longe, velho. Tá lá embaixo, ó. Se ela tivesse aqui do lado, ó. Eu tinha deitado, ó. Mas tá lá em cima, velho. Dá tempo, não. Tá bom, velho. Rendeu. O dia rendeu ontem, velho. Foi bom, velho. Foi ruim, não. O dia de ontem não foi ruim, velho. Vou guardar algumas coisas aqui. Anel, né? Vou guardar. Aproveitar, ó. Esse dente de dragão. Vou deixar guardadinho aqui. O melhor é aqui, né? Deixa aqui também. Aqui não, velho. O resto eu posso ficar tudo comigo, né? Tranquilo. O resto pode ficar tudo comigo. Não tem problema nenhum. Quer dar mais uma geral aqui? Pesa pouca, né? Vou pegar madeira. Deixa eu pegar. Isso aqui vai servir para meus planos, velho. Os planos aqui é o seguinte. Vou dar um pulinho lá na pedreira. Vou dar uma olhada, né? Como é que vai estar, né? Vou dar uma olhada aqui na pedreira. Como é que está? As árvores aqui, mas não... São todas as mais... Mais confiantes, não, velho. Essas árvores estão na eternidade para sair, né? Vou botar o... Vou botar a duva, né, velho. Vou botar a duva e a eternidade para sair essas árvores. Vou derrubar elas logo aqui. Derrubar aqui dá para derrubar, né? Eu estou com uma dó de perder essas árvores aqui, mano. Eu estou com uma dó de perder essas árvores. Eu não posso perder essas árvores aqui, mano. Vou botar uma olhada na moralzinha aqui, ó. Aqui para baixo eu já começo a tacar bomba, velho. Não merece tirar isso na mão, né? E aí E aí E aí Eu sou um E aí E aí e vamos lá ó minha ideia eu enchei isso aqui de técnico aqui não vai ser uma área que eu vou ficar coletando madeira mais né é uma área que eu vou fazer torneirinhas muita torneirinha velho só disso né e aí eu vou dar uma agilizada de cobre a duzentos e cinquenta e dois mulheres de cobre bastante em moral bastante óleo peguei meu cavalo não é isso cara não peguei meu cavalo vou dar uma olhada aqui a geladeira tem um pouquinho de vinho aqui hein temos um pouquinho de vinho hein antes que eu me esqueça antes que eu me esqueça e aí meu cara tá aí o fau de peixe azul né estrujão como colocar um estrujão ali no lago a gente tinha feito lá não vir passado vou colocar um estrujãozinho aqui ó O esturjão Ele vai nos dar Ovas E esturjão E a gente vai poder fazer o caviar Com as ovas dele, sabe Então A gente precisa, né Precisa e ele é muito útil Vou vender aqui pro Pierre Fiz uma boa com ele, viu Moral Fiz uma boa com o Pierre, velho A gente vai fazer muita torneirinha, viu Muita torneirinha mesmo, viu Os cobras a gente tem que comprar, né Senão a gente vai ficar Só me deram cobras, velho Vamos lá, né A cadeira e a gente releva, né Eleva um pouquinho, porque Fique 10, né Fique 10, né Fique 10, né Peraí, velho Vou parar umas bombas com o anão aqui, velho Vou parar umas bombinhas com ele aqui Senão não vai dar, velho Não tem quem aguente Deixa eu ver Essa bomba Mais um cirurgia desse aqui, velho Vamos ver Já era, meu querido Já era Bora Opa Perdeira Vamos aí, né Agiliza muito isso aqui, velho Vem aí Taca a bomba Já era, velho Cara demais Tá atsima A andar contra o Tapi's né Pra andar contra o Tapi's, velho A gente resolve A gente resolve Ah é resolve Ah, é E aí E aí E aí E aí E aí Primeiro eu posso fazer outra coisa aqui né E aí 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 fazer mais os pisos né a gente tem madeira e tal para pegar a ideia de como é que vai ficar né mano ó esses pedacinhos de esse pouquinho de árvore que tá aqui para pegar uma visão de como é que vai ficar né vou pegar a ideia né colocar esse deck aqui para não ter semente de árvore caindo no chão eu volto aqui depois de um dia aquela tranqueirada fora as pedras né esse é o principal não eu estou aparentindo um pedaço aqui mano fechando tudo e aí 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 tirar tudo não vai dar para preencher tudo ainda não é e aí é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vai dar, vai ter iluminar Sem pilha Se não Na verdade vai dar pra colocar em tudo sim Vai faltar nada não Vai sobrar, né Vai sobrar, vai sobrar muito, queridão Vai sobrar muito Então vai Tem o que aqui, tem pedra, alguma coisa aqui Ah tá Entendi Olha como é que tava O povo vem aqui, ó Curinho aqui Curinho aqui, entendeu Fazer um furinho, velho Fazer vários E aqui não vai dar, velho Passagem, né Eu acredito Não vai dar pra botar, qualquer coisa O que não dá pra gente colocar a gente Só preenche de volta depois, né Oh meu Deus do céu Como é que eu quero conseguir ganhar isso tudo Preciso arrumar Faz perto da estradinha, velho Faz perto da estradinha Só que ela não apareceu até agora, né Era pra ter, velho E aí, barulha tudo Deixa eu ver Fecha aqui, fecha aqui Fecha aqui, fecha aqui Opa, tem uma estrada aqui, velho Será que ela tá aqui, ó Ah, ela tá no meio, velho Olha que doideira, velho Ela vem aqui, ó Ela vem reta aqui, a estrada Ela deve subir aqui, ó Ela deve subir aqui, ó No meio aqui, não Foi aqui 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 Ah, tá É aqui, ó Ah, pra daqui ela faz uma coisa pra cá Vai entender isso aqui, velho Tipo Foi da sorte, velho Foi da sorte Sorte, velho Vamos lá Mais esse aqui Mais esse Mais esse Você acha que Se perto das pedras não vai dar, velho A gente tira, né Aqui não vai Aqui não dá, velho Esquece, né Fechou, mano Eu tenho aqui Pode chegar e tampar Agora não é de estampa É, pra dar uma Não é de outra O cara é muito indeciso, né Aí, ó Pode me reta aqui, ó Fechou? Aqui Estampa aqui 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 E pode deixar Estampado Vamos ver como é que fica Ela ficaria estampado aqui Aqui E aqui, velho Esse meio aqui Ficaria tudo estampado Vamos dar uma olhada Vamos dar mais um pra cá Vai Será que vem A minha opinião Acho que Deu pra ter uma ideia De como é que vai ficar Vai ter muita Árvore aqui Muita árvore Muita torneirinha E Meu Simplesmente Tem uma farm gigante Ali Não vai ter nada de De sujeira Vai parar de spawnar Pedra Vai parar de spawnar Aquelas tranqueiradas Tudo Vem A chuva normal É Vou ver aqui como é que está o estrujo Olha A ideia É E o cheve lá Eu estou já lá Hoje a gente já vai plantar Hoje Já vamos Plantar Então eu vou pegar aqui logo O que eu tenho de menos quantidade Que é a bolota E Semente de acerna Bolota não, né Bolota não precisa Tem bastante resina Já de bolota Deixa a bolota Para o último Olha Espanou pedra Tá vendo Pode deixar Vágua Não pode deixar Brecha Ali Se não O papel vai ser Pura Aqui de começo Vai ser Pura de acerna Resininha de acerna A resina de carvalho Posso deixar Posso deixar Realmente A palavra Essa daqui não Tem uma dessas aqui Que serve para fazer Pauta de chuva Aí Não dá certo Mas deixar Vai ficar sem Pauta de chuva Chega uma hora Na vaga Bastante Só nosões Que não tem Olha Que beleza A gente tem Aqui ainda Umas mudinhas É para fazer A boa Aqui Um dia Com o Sertilizante Faz a boa Precisa Sertilizante Aqui Vai ser Tudo Rapidinho É mais Sertilizante Não vai Faltar Fibra Vai faltar Fibra Deixa aí Né É isso aí Cidade Tá Deixa aí Tá tranquilo Tá tranquilo Se exagerou Do sabe Que se caneta Aqui logo Vai Pumba Loja Minério De cobre Faz a boa Com os cobre Aqui Nossa Muito cobre Na moral Pega mil cobre Logo Uh Bebicezinha De cobre Põe demais Pega uns ferros Aí também Vai Acabou A favela Venceu Me poupem Fazendo uma boa Se eu quiser fazer Essa fornalha aqui Olha aí Dá pra gente Dá pra gente Pensar nisso Agora Antes não dava Agora o ponto de ônibus Vambora Ah Que isso Fez a boa Agora A moral Que isso Pensando que ele Nascer tranqueirado Aqui já Olha só Que isso Que isso Rapaz A moral Olha o tanto De mata Que tem aqui Não tinha vindo aqui ainda Depois que mudou A estação Cheio de tranqueira Nossa Tem que Enfitar Nessa área Aqui Vai ter jeito Não Não tem como escapar Não Se não Ui caramba Fiquei fora do game Fiquei fora Vai que eu minimizei o jogo Espero que não tenha bugado Acho que não Talvez tenha bugado A seta do mouse Vira e mexe O que acontece Bugar a seta do mouse Uma hora aparece A setinha Outra hora não aparece Entendeu Procura Eu tenho um estoque Agora Estoque de fena Uma mão aqui Outra aqui Aqui não vem argila Junto né Seguridade né Por que não viria Uma argila Assim Vamos ver Tá Vamos dar uma olhada Aqui dentro agora É aqui Que nós faremos A boa Essa vai Não vai Muita coisa né Meu Deus Muita coisa Muita coisa Isso A gente vai fazer A fornalha industrial Industrial? A fornalha Lá Pra ganhar tempo A gente atira E já vai coletando A pobre né Tem muita Fornalha O que é isso Nossa Trinta e poucas Barra de pobre Que a gente fez Trinta e poucas 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 Que mole Tem que botar Até nas barras De ferro Pra fazer Nem barra de pobre Gosto da barra de ferro Já não Sei quanto tempo Lava Pra saber Quanto tempo Leva agora A barra de ferro Né Tem que esperar Fazer o que Tentar esse tempo Aí Correndo a Robin Ali Tentar fazer Mais um lag Já fecha Cinco horas Né Não dá tempo A pedra A gente já tem Só precisa No caso De De algas Tenta e poucas Mais um espaço, bora. Espaço que acabamos de liberar, né? Vamos lá, mano. Olha esse barulho, mano. Outras instalações. Plaguinha de peixe, bora. 200 pedras, né? Ó, vim aqui, ó. Do lado, ó. Vai dar, tá vendo? Vamos colocar aqui, ó. Já era. As pedras aqui... Comprar, né? Chega, 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 velho. Cadê? Chega, chega, chega. Tá vendo o dinheiro tudinho assim, ó. Tava com 600 mil, velho. Cadê meu dinheiro? O dinheiro já foi embora tudo, já, velho? Vai ficar fazendo claridade, não, velho. Cuidado. Cuidado. Eu sei que o celular não fez sentido, velho. Tô fazendo claridade. Agora, pra levar esse pro Gunter depois, ó. Tá bom. Bom de esqueleto, velho. Tô olhando pra ele. Vou guardar uns íquens aqui. Muita coisa, né? Muita coisa na vetada. Vou colocar uns joias aqui também. Vixe, tem pedra boda aqui já, velho. Aqui que eu comprei mais. Tá, vamos lá. O que a gente vai pegar? Nós vamos pegar aqui já. É... Vamos pegar os quartos. Vamos pegar... Pirídeos. Ferro. Ouro. Cobres. E só. É isso, velho. Não tem mais nada. Pra gente tá coletando aqui, não. Tem até aqui bastante iridio, velho. Fica até escudo iridio acumulado, não, viu? Tem bastante, velho. O farvão a gente não tem tanto, né? Mas sem problema, velho. Com outra fornária lá, a gente vai... Pera aí. Pega a barra também. Pega as barras de cobre e barra de ferro. Cabe as barras de cobre. Olha aqui já... Tem duas barras de ferro também. Ah, agora sim, isso é muito pouco, velho. Vamos lá. Vambora dá pra dar uma brincada lá, velho. é um clima diferente né velho eu entro dentro de casa tá no clima saiu para fora do mundo tá outro não clima de chuva só que eu tô querendo dizer né clima de ambiente tipo a trilha sonora do game cai é muita falta velho eu vou pegar as pedras olá e muita falta uma trilha sonora velho a foto vamos fazer a boa aqui agora e aí se puder se largar uma bomba aqui não pode nem brincar com traduzir é uma bomba aqui eu perco tudinho não faz nada para o inventário fizemos 12 fornalhas não é qualquer fornalha né velho é a fornalha ó eu passei rapidinho para ficar pronto e aí meu cobre vai é tudo a gente ainda economiza economiza carvão tá não sei se faz não sei se é cinco barras é cinco barras olívia cinco barras por três carvão é isso tudo aqui ó cinco barras e três carvões né tem umas que rendeu seis velho cara tem umas que rende seis ainda velho nossa velho tem umas que tem a chance de vir mais ah mano que fez a boa então aqui vai fez a boa velho que que isso rapaz bom demais velho bom demais bom demais vou assar isso aqui pô eu vou assar muito velho olha lá uns vem cinco outros vem seis bom velho vou botar as barras de ferro aqui olha lá olha lá as barras de quartzo os quartzo veio tudo de seis os ferros já foi tudo cara que isso mano os ferros já foi tudo acabou os ferros nossa mano acabou com os ferros tudinho olha a torneirinha aí ó vai fazer um bocado só vai faltar madeira viu caraca só madeira que vai limitar a gente agora hein que pena velho ser limitado pelas madeiras velho tá ok velho deixa eu ver aqui ó carambola pronta nem queria velho nem queria pouco velho que beleza fazer o zoom né tá iluminado nesse lugar aqui velho tá decorado né tá decorado né tá 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 dá até uma olhada como é que tá os vinhos ali nada de vinho fazendo aqui velho pra fazer velho quebra tá 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 E aí O que é que eu estou de um lado agora? Nossa, vários e pronto Tá bom Olha a trava O que deve ter ficado pronto por agora mesmo? Geralmente eu não deixo Sabe? Juntar não Agora eu preciso fazer madeira e madeira de bordeiro Aqui não tem nada, temos mais 286 mil Uma grana, tá? Uma grana, velho A gente tá fazendo dinheiro, hein? Ó Descobrezinho de um jeito, velho Se eu tiver uma barra a mais aí dá uma agilidade, hein? Pô, dá uma agilidade boa, velho E aí E aí E aí E aí A que eu posso passar mais aqui? Vamos ver Vai tudo Vai quase tudo já Vamos morar Que isso Quero botar o O Zirid aqui hoje ainda O Zirid aqui demora mais O Zirid e o Zoro Não dá mais Ai tem um limite Esse limite me quebrou Tem a chance de vir uma barra a mais Imagina Estou fazendo uma barra mais O Zirid É uma ajuda brava Não vai dar tempo de eu chegar lá A caminha lá embaixo Vou dar Não vai dar sim A caminha lá embaixo Não parei me bat X Pode perder o costume Pode perder o costume Vou dar uma olhada aqui na metalzinhos Então Será que estou pronto aqui Ixi No ponto O Zirid A gente quer uma bola de Zirid Na moral Enferrando Caraca O dobro o valor 6.300 Caraca Não dá para o valor Olha E isso Mano Na moral Vale a pena Nossa Vale muito a pena Eu vou dar uma geral Nessa área dos vinhos Aqui E aqui eu vou fazer Minha play Mas eu vou encher De barril Aqui Vou lotar de barril Nesse lugar Vamos pegar aqui Eu acho que as madeiras Que li Mesmo assim Dá para fazer bastante Hino Só tem 205 madeiras De lei Por que é isso? Relaxa Eu tranpei Vai ser esse piso Que eu vou botar Esse piso Meio que eu vou pô Vamos tampar Esse buraqueiro Aqui Tá bom Já está dando uma hora Já vou encerrar por aqui Isso aí